Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Influências espirituais, esse é o nosso tema de hoje. Allan Kardec, por meio da questão 459 do livro dos Espíritos, fez o seguinte questionamento à espiritualidade superior. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Eis a resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que interessante. Muito frequentemente são eles que nos dirigem, mais do que a gente pode imaginar. E para comprovar isso, nós podemos nos socorrer do Evangelho, do Evangelho de Jesus, onde nós encontramos muitas passagens de Jesus, nas quais ele afastava espíritos que estavam ali obsediando as pessoas. Todos vocês conhecem muitas dessas passagens. E o próprio Jesus, ele foi testado por espíritos inferiores poderosos. Quantas vezes ele foi testado? Espíritos que tinham a intenção de lhes desviar do caminho. Porém, ele, como o mais perfeito de todos os espíritos que já pisou na terra, foi superior a qualquer tentativa de influenciação. Para o mal, jamais Jesus se deixou influenciar. Contudo, com tudo isso que nós estamos dizendo, não vamos ficar preocupados, nem ficar imaginando que estamos influenciados apenas para o mal. Ou seja, parece que nós pensamos assim, quando diz que os espíritos podem influenciar nas nossas vidas, a gente pensa, ah, só espírito mal que influencia. Não, espírito bom também influencia. Porque existem muitos amigos espirituais que nos socorrem, nos ajudam a tomar grandes decisões em nossas vidas. Tanto grandes decisões, como pequenas decisões. Estão aí os nossos anjos, guardiões e protetores, nossos guias espirituais, nossos amigos espirituais. Então, enquanto tem alguns querendo nos influenciar para o mal, existem muitos próximos a nós, nos influenciando para o bem. Os nossos parentes espirituais que estão no plano espiritual, sempre estão querendo nos influenciar para o bem. Então, diante dessa informação, nós recorremos mais uma vez ao evangelho de Jesus, especificamente na cena em que Moisés e Elias se materializaram na presença de Jesus. Todos conhecem essa cena que aconteceu no monte. E nós perguntamos, não seria ali uma influenciação positiva? Ou seja, Jesus convoca ambos, Moisés e Elias, é claro, para um conselho, para conversar com ele? Para acertarem alguns detalhes? Já que os dois eram os profetas, grandes profetas que existiram antes dele? Elias e Moisés, como emissário da primeira revelação? Então, meus amigos, existem momentos que nós temos os nossos pensamentos próprios e outros momentos são pensamentos que nos são sugeridos. Porque se a gente imaginar, se nós percebermos, nós também somos espíritos. E, consequentemente, nós pensamos. Entretanto, quando nós temos vários pensamentos sobre o mesmo assunto, às vezes esses pensamentos são contraditórios. Dá para entender que há os nossos pensamentos ali e o pensamento dos espíritos, quando os nossos pensamentos estão em contradição, muitas vezes. E, na maioria das vezes, isso nos causa o quê? Incertezas. A gente não sabe que atitude a gente deve tomar se você pensa de um jeito, pensa de outro, pensa de um jeito, pensa de outro. Agora, como distinguir se o pensamento que nós estamos, naquele momento, é nosso ou é alguém que está nos sugerindo? Porque, geralmente, os nossos pensamentos são os primeiros. O primeiro pensamento, geralmente, é nosso. Contudo, nem sempre são os melhores pensamentos. Nós temos que ficar atentos a isso. Porque nós podemos estar pensando coisas ruins e um bom espírito se aproxima para nos ajudar, nos dissuadir daquele pensamento. Mas pode acontecer também o contrário. Podemos estar envoltos em bons pensamentos e espíritos se aproximam de nós para trocar esse pensamento para o mal. Lembrando sempre que a responsabilidade é exclusivamente nossa por aquelas ações que nós praticarmos. Não interessa quem fez o pensamento, quem passou o pensamento para nós. Se é nosso mesmo ou se é de alguém. A responsabilidade é sempre nossa pela ação que nós vamos praticar. O importante é nós estarmos conscientes que o pensamento sugerido é sempre bom para aquela pessoa que ouve boas inspirações. Quem tem ouvidos para boas inspirações, o pensamento é sempre bom. E uma coisa é certa, o bom espírito também só aconselha coisas boas. Ele só nos aconselha para o bem. Então, cabe a cada um de nós distinguir se aquele pensamento que está chegando a nós é bom ou é mal. Se for mal, não é o espírito bom que está próximo a nós. E muitos questionam, então, até quais seriam os interesses dos espíritos a nos induzirem ao mal? Que interesse que eles têm nisso? É inimigo? É alguém que quer acabar conosco? Muitas vezes, não. Podem ter certeza que, na maioria das vezes, quem deseja o mal é sempre alguém que é imperfeito. Um espírito imperfeito. Ou seja, é um sofredor. É o ignorante. E todos nós sabemos que sofredores sentem prazer em ver os outros sofrerem. É ou não é? E também, sentem inveja de ver os outros felizes. Sofredor, ignorante, nunca quer que o outro seja bom, quer que o outro sofra e não quer ver o outro feliz. Porque ele é desse jeito. Ele quer que todo mundo seja igual. E pra concluir, meus irmãos, nós lembramos que nós somos espíritos. Espíritos que estamos encarnados momentaneamente. Mas nós temos a mesma força de agir como os desencarnados. Nós somos espíritos também. Como os espíritos desencarnados agem, nós encarnados também agimos. Então nós vamos fazer o máximo pra nos conscientizar, pra nos vigiar, pra que os nossos pensamentos e as nossas ações em relação ao próximo estejam sempre pautadas para o bem. Todas as vezes que nós nos dispusermos a pensar em alguém, que esse pensamento seja bom. Todas as vezes que nós nos dispusermos a aconselhar alguém, que esse conselho seja bom. porque provavelmente a pessoa que está nos ouvindo também está com os pensamentos dela. E nós podemos mudar esse pensamento se ela estiver pensando mal para que ela não pratique aquele mal, para que ela não cometa aquele mal. Então vamos nos vigiar, principalmente nós, para quando pudermos ajudar alguém a tentar mudar o pensamento de alguém, que esse pensamento que saia de nós seja um pensamento do bem. paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.